O que é isso? Filho, levanta e vem arrumar seu quarto, por favor! Tá, tá mãe, depois eu vou. Maluco, como é que eu vim parar aqui? Acho que a noitada foi boa. Ô, ô, manhê! Manhê, vem cá! Ih, rapaz, tá tarde pra carai. Vou ver se tem alguma coisa na geladeira. Tem alguma coisa estranha aqui. Foda, né, compadre? Tem que mandar chupar cocô pra ver se vira brigadeiro. Mas aí o moleque tá com quase 30 anos e ainda mora com a mãe, cara. Com a mãe! Ele não sabe nem arrumar o próprio quarto. Mal consegue limpar a fonte esse mané. Como é que é? É, é. Ele não deve tá falando de mim. É, é dele mesmo que eu tô falando, rapaziada. Ele devia largar o RedTube e ir trabalhar. Nerd folgado do caralho. Aqui foi o Fischer, seu locutor de rádio. Palhaçada, meu. Eu vou é jogar LOL. Eita, caralho! Eu tava aqui agora. Ô, manhê! A casa tá com defeito. Eita, porra! Eu não sou criado. Eu não sou criado. Eu não sou criado. Eu não sou criado. Mas eu curto morta. Mãe, os amigos do papai tão aqui. Que merda! Eu vou pro PC de uma vez. Vai arrumar o quarto! Eu já falei que eu vou depois, mãe. Destranca a porta, por favor. Ah, que nocheira. Ô, mãe. Me dá a chave da porta aí que eu mesmo abro, vai. Tô trocando fralda ali pro quarto! Abriu, valeu! Ué, de novo aqui? Mas que saco! Você não quer arrumar o seu quarto? Mãe, qual é? Eu já falei que eu arrumo depois. Que saco! Tudo bem. Então eu não arrumo a casa! Mãe? Tudo sujo! Você curte barato, hein? Vem cá! O que que é isso? Uh! É a lanterna que eu tinha perdido! Valeu, mamãe! Aliás, esse banheiro tá um lixo, hein? Bota a fralda no seu irmão! Eu? O espelho é uma bosta também. Zezinho? Zezinho, você tá bem? Acho que tá dormindo. Vou aproveitar e dar um cagão aqui. Ai, meu Deus! O que que você tá fazendo aí? Ixi! Zezinho! Por favor, fica quieto! Senão o meu irmão vai me matar! Tá colocando uma banha aí, ô safado? Pera aí, mãe! Eu vou contar até três pra você abrir essa porta! Ei, Zezinho! Quer ver um truque? Cadê o irmãozinho? Achou! Essa porra dormiu de novo. Mãe? Mãe, é você? Acho que ela não tá aqui. O que o Neville do Harry Potter tá fazendo aqui? Aí, ó. Zezinho tá chorando de novo e não fui eu. Depois não vem botar a culpa em mim. Aí, ó. A janela quebrou também. Eu não fiz porra nenhuma. Quando a mamãe voltar, ela não vai acreditar. Você quebrou a janela? Mãe? Você tava aí? Ai, meu Deus. Não fui eu! Eu morro da baiana, hein? Ih, ó lá. Botaram luz vermelha. Maneiro. Geladeira. Larga as comidas prontas. O Botinha não sabe nem cozinhar. Cala a boca. Como é que eu tiro essa geladeira daí? Zezinho? Você tá aí dentro? Foi você? Depois mamãe vai botar a culpa em mim, caralho. Porra! E se eu comer esses docinhos aqui? A mamãe nem vai perceber. Ixi, isso aqui tá meio estranho, hein? Eita porra! Que madura é esse, meu irmão! Viaje! A casa tá grande! A casa tá grande! Vamos voar pra longe! Eu não tô legal. Ô, mãe! Tem sal de frutas aí? Ô, mãe! Eu tô vendo uma luz. Pra você! Mãe! Que que foi isso? Ué! Eu tô de volta aqui. Eu tenho que parar de comer doces. Eita! Que que é isso? Meu lanchinho! Meu lanchinho! Vou comer! Vou comer! Pra ficar fortinho! Pra ficar fortinho! E crescer! E crescer! Que louca, moleque! Eu tô tentando ver novela! Mãe! Como é que você tá tentando ver novela se tá sem energia? Tá tudo escuro! Pera! Então quer dizer que tá sem internet também? Ah! Merda! Já sei! Eu vou dar uma volta por aí! Levo casar! Mãe! Não precisa! Eu já tô saindo, tá? Vai levar o casaco sim! Mas não precisa! E vai voltar antes da meia noite! Fez 11h59! E uma volta vai trazer pão! A padaria tá fechada! Esse é o filhinho da mamãe! Nunca terminou o ensino médio! Não sabe nem amarrar o cadarço! Fica na frente do PC o dia todo! Não sabe nem andar sozinho! É! Ele é bem esse tipinho de cara! Mas o problema é que ele já tá com quase 30 anos! E sabe o pior de tudo isso? Ele ainda é virgem! Ah! Ah! Nunca deu cutaco na chuleta! É! Me deu um contágio aí! Ah! Que droga mamãe! Ela sabe que não tem padaria aberta essas horas! Se eu voltar pra casa sem nada... Ela vai esquentar minha orelha no tapa! Não é só em casa que a luz tá falhando! Ah! Como é que volta pra casa mesmo? Ah! Acho que eu me perdi! Ah! Acho que eu me perdi! Tchau! 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 Eu derrotei. Pegou a rota?